Vai, vai, derruba, derruba, bora Vai, vai, leva, 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 puxa ele Calma, calma, meu dois, calma, olha pra mim, baixa o joelho dele lá, com essa mão aí, a mão direita abaixo do joelho dele Não deixa ele passar, está bonita, ele abriu a guarda, você passa Ele vai abrir, abre a guarda, passa, passa, passa ele falou, caralho Está bonita, está bonita, está bonita Sai da putada Calma, você está ganhando, cacete, fecha a guarda Fecha a guarda em cima Fecha a guarda em cima Calma, olha aqui pra situação Pode me matar Olha aqui, olha aqui, olha aqui, tira a perna aqui embaixo Mais um minuto, acho que ele é um minuto Olha aqui, tira a perna na rola Aí, olha, não abre a guarda, aí, bateu Não abre a guarda, não abre a guarda Pega a perna, pega a perna, pega, pega, pula de lá Aí, olha, pega a perna e bate, vai Vai, 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 vai Vai do outro Não abre a guarda, não abre a guarda Não abre a guarda Não abre a guarda Aí, pira a guarda Pira a guarda, pira a guarda Pira a guarda Deixa ele voltar. Você está passando certo? Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Vai, tira! Tira aí! Traz bem justinho! Traz agora! 女 A gente tem reto agora. Faz dois! A gente Litho! Passa! Passa! Um minuto e meio. 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 Um minuto e meio.